Música Bem vindos a Machucado para a Especial No programa de hoje eu quero falar sobre a Jean Grey Ela retornou recentemente na ressurreição da Fênix E a Panini acabou de lançar esses dois encadernados Um com a minissérie da ressurreição E o outro com a X-Men Equipe Vermelha É pra aproveitar, eu já li a X-Men Equipe Vermelha inteira O segundo encadernado que deve sair Pro segundo semestre, talvez Porque essa série X-Men Vermelha é focada principalmente na Jean Grey E são 11 edições Essa primeira edição tem as 5 primeiras Mais a X-Men Anual Mas enfim Essa ressurreição da Fênix Ela... Esse retorno da Jean Grey, na verdade Ele vem de uma história anterior Acho que foi ano passado Ano passado aqui no Brasil Ano retrasado nos Estados Unidos A Jean Grey A pequenininha, a Jeanzinha Ela recebeu uma mensal que durou 12 12 números, mais ou menos São maxisséries, na verdade Anuais E eu já cheguei a falar sobre Essas 12 primeiras edições Quando foi lançado o primeiro encadernado O segundo encadernado foi lançado agora Em fevereiro Mas eu não fiz vídeo nenhum Porque eu já tinha falado sobre ele E aí, naquele momento Aquela Jean que veio do passado Ela estava se... Se reconhecendo novamente Tendo alguns contatos Com a Fênix A Fênix estava vindo E ela estava Tentando descobrir Se ela ia ser a nova Fênix Ela não queria Seguir os mesmos passos Da Jean adulta E de tudo o que aconteceu De tudo o que ela sabe que aconteceu E é isso aqui Entre as duas últimas edições Quando ela conhece a Jean Grey Conhece todos os outros personagens Que tiveram contato com a Fênix Efetivamente Entre a edição número 11 e número 12 Que vai se inserir A ressurreição da Fênix Infelizmente a Jeanzinha Ela não é mencionada nessa série E nem na X-Men Equipe Vermelha Ela vai direto pra outra equipe Não sei se é azul ou dourada Que ela faz parte Então não sei o que aconteceu com ela Depois daquela história Mas enfim Eu vim aqui pra falar Dessas duas edições A Ressurreição da Fênix É uma minissérie em cinco partes Com o roteiro do Matthew Rosenberg E a arte Ela varia a cada capítulo A gente tem o caso Pacheco, o Joy Bennett O Lenny Freyces Yu O Ramon Rosanas E as cores Sempre com a Rachel Rosenberg E diferente do que a gente pode imaginar De um retorno épico De alguém sendo ressuscitado Pela milésima vez Nessa edição A gente vai acompanhar Duas linhas paralelas Duas realidades paralelas Uma do Universo Meio Meia Com os X-Men Enfrentando Ou Na verdade Investigando Eventos paranormais Que estão acontecendo pelo mundo Tudo leva a crer Que Tem Um dedo da Fênix Retornando mais uma vez Pro Universo Meio Meio Que é Bastante complexo As relações sempre foram bastante complexas E outra realidade Com a Jean Adulta Ela é a Jean Mas ela não é Não tem aquele mesmo passado Como um mutante Na verdade Ela vive num mundo Paralelo Onde ela é Simplesmente uma Personete E Ela tem contato Com várias outras Pessoas do Universo Marvel Ou pelo menos Do Universo Mutante Que já morreram E é Uma relação Bem interessante Você não sabe exatamente O que está acontecendo Até que Finalmente Sem contar detalhes Do Do que acontece Ao Ao longo da trama Mas finalmente Ela Aqui Ela conversando com O Wolverine Não Ele é o Cara Ele é o Logan Né Aqui O James Logan Um Simples mecânico Nesse Planeta Nesse universo Que ela está vivendo Não dá pra saber Se são Realmente são almas São Pessoas que morreram Ou são Representações Saídas da própria cabeça Qual que é a relação O que que a Fênix Está fazendo Com a Com a Jean Grey Mas o grande lance É que a Fênix Está retornando mesmo E ela quer O seu melhor O seu melhor Hospedeiro De volta Que é a Jean Bem A história Termina com ela Finalmente Retornando Né A vida O retorno da Jean Grey O título Não deixa De ser um Spoiler Ou é o Grande Chamariz Mas A história Acaba se desenvolvendo Ela termina Num ponto Onde X-Men Equipe Vermelha Começa Diferente Do que Muitas vezes Acontece O primeiro volume De X-Men Equipe Vermelha Foi a X-Men Equipe Vermelha Anual Ela começa com Anual Acho que eles Podiam até mudar De nome Porque Já que a revista Foi cancelada Em onze números Não que ela Foi cancelada Ela se encerrou Encerrou o arco Que foi contado Então eles poderiam Ter um X-Men Equipe Vermelha Extra Quem sabe Ou qualquer coisa Nesse sentido Mas enfim A série Da X-Men Equipe Vermelha Ela é focada Na Jean Grey Como eu disse E Os roteiros São do Tom Taylor E o Tom Taylor Aqui Ele quer contar Uma Como que a A Jean Vai se adaptar A esse novo mundo Completamente Dividido Que a Jean Retorna Quando ela tinha Ela morreu Na fase do Morrison E até aquele momento A gente estava Começando a engatinhar Aqueles passos Da Guerra Civil A Guerra A Guerra Scroo A Invasão Dos Scroo E outras coisas Que foram Deixando As relações Entre os heróis Cada vez mais complexas Atualmente A gente não tem Quase vilão Os vilões São os heróis Que mudaram De lado Ou Defendem Coisas diferentes É um momento Bastante complexo E dicotômico Que reflete A nossa própria Realidade E a Jean Grey Nessa série Ela vai tentar Trazer Aquela pureza Do sonho No Xavier De coexistência Entre humanos E mutantes Tentando não levar A guerra Tentando fazer Ações pontuais Salvando Mutantes Que estão prestes A morrer Sem Necessariamente Entrar em guerra Direta Com a humanidade Ou com qualquer Outro Grupo E é Nessa tentativa De não entrar Em guerra direta Mas tentar mudar O status quo Que o status quo Vai dar um tapa Na cara E tentar permanecer Qualquer movimento De resistência Qualquer Ação De um grupo Ou de uma pessoa Na tentativa De trazer Liberdades Trazer igualdades Ela vai receber Uma resposta Até mais violenta Do status quo Do conservadorismo Do pessoal Que quer manter Os seus privilégios E é isso que a Jean Vai tentar fazer Vai tentar Mudar o mundo Sem necessariamente Entrar em guerra Com ele Bem, o primeiro volume A história que abre Aqui o anual Ela está se adaptando Entendendo o que é Esse novo mundo Aí ela forma Uma equipe E a partir dessa equipe Ela tenta fazer Uma nova Uma nova abordagem Inicialmente A primeira coisa Que ela faz É ir na ONU Conversar com todo mundo Vamos lá A gente não quer Uma nação De mutantes Isso nunca funcionou As nações mutantes Simplesmente Concentravam Mutantes No mesmo ponto Para serem alvos A gente quer Se aceito Simplesmente isso Existem Diferenças Existem brigas Entre si Ela consegue ser Uma política Muito boa Fazendo alianças Mas um poder Por trás De tudo isso Que é a Cassandra Nova Uma pessoa Quase que uma entidade Depois que ela foi Morta Enquanto bebê Pelo Pelo Xavier Ela vira uma entidade Demoníaca Que quer exterminar Os mutantes De toda forma Ela que vai dar O gatilho Para que isso Não ocorra E a partir De um evento Que eu não vou contar Aqui É bem impactante A hora que você vê O que ela faz Em rede nacional Vai culpabilizar A Jean E todo mundo Vai criar esse Vai fomentar Mais ódio ainda Entre os mutantes E a Jean Tem que reverter A situação Com seus aliados Seja em Wakanda Seja na Atlântida Com o Namor O que que é X-Men Equipe Vermelha X-Men Equipe Vermelha Vai ser a Jean Tentando lutar Contra o discurso De ódio Contra as Fake News Que vão Os falsos fatos Que vão trazer Só vão fomentar O ódio Contra Determinado grupo Determinada ideia Junto Entre esses Entre os personagens Acho que um dos principais Que é criado Nessa Nessa história É a Trinária Ela é uma Ela é uma Tecnopata Ela conversa Com as máquinas E tem um poder Semelhante com a Jean Grey O nível de poder dela Só que Voltado para as máquinas É uma Personagem Que eu achei bem legal Eles exploram bastante Quem que ela é As motivações E o nível de poder E ela vai ser bastante utilizada Espero que ela tenha continuidade Outro herói também Criado nesse Nesse grupo Esse O Gentil Mas ele é um pouco Um pouco Ele é menos importante Ele é só um cara fortão Tem suas motivações Tem seus Seus diferenciais Mas ele não me chamou Tanto a atenção Contra Como a Trinária E aí tem a A X X-23 A Wolverine Aquela A clone da Wolverine Também está junto E outros personagens Nessa primeira Nesse primeiro encadernado Que foi lançado Os mutantes Os A onda de ódio Está cada vez mais crescente No mundo inteiro E a A Jean Grey Ela está tentando Ser um pouco paliativa Tentando salvar os mutantes E evitar que eles sejam mortos Nessa mesma edição Se descobre Ela não descobre ainda Que a Cassandra Nova Está por trás de tudo Mas ela descobre Que as pessoas normais Estão servindo como sentinela Não igual já foi utilizado Se transformando em sentinelas Acho que eram sentinelas ômega Eu esqueci agora o nome Mas isso nos anos 90 E foi Trouxeram até recentemente Mas com Micro Micro sentinelas Instalados no cérebro Que vão Fomentar ainda mais O ódio Quando eles estiverem Próximos de mutantes Fomentar a ponto De forçar eles A matarem mutantes Isso Inclusive Dentro de mutantes A tempestade É uma das que vai ser Infectada Por essa Nanomáquina Nanocentinela E Não é Nanocentinela Por causa do termo Que já foi utilizado Para outro tipo de máquina Mas é uma sentinela Muito pequenininha Mas enfim E aí no segundo volume Que ainda vai ser lançado no Brasil Como eu disse Provavelmente no segundo semestre Ele vai ser mais focado Ele vai ter mais ação Vai ser um embate mais direto Com Da Jim E os seus X-Men Contra A Cassandra Nova Com uma resolução Até Bem interessante Quebrando a expectativa Para bem Trazendo uma surpresa Bem Bem legal E é isso É isso que eu queria falar Sobre X-Men O retorno da Fênix E a equipe vermelha Aqui ela está com uma roupa Um pouco Bastante similar Ao que ela utilizava Nos anos 90 Com o Jin Lee E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Shopping do Presto No Facebook Assinem Sigam o Arroba Presto Gaudio Lá no No Twitter No Twitter No Instagram E a gente se vê no próximo episódio Comentem aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos A gente conversa nos comentários